Hi guys! E aí, pessoal? Estão todos bem? Aproveitando as aulas de inglês? Eu espero que sim, porque eu as preparo com muito carinho para vocês diariamente. Falando em diariamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Você recebe todas as minhas aulas que eu posto aqui neste canal, tá? E me faz uma graça aquele CCC para mim, curte, comenta, compartilha com seus amigos, tá bom? Dessa forma, todos vamos aprender inglês, tá certo? Então, hoje, eu vou trazer para vocês uma palavra interessantíssima em inglês, que é a palavra over, repeat, over. Muito bem, muita gente me pergunta, mas como é que esse negócio de over, eu nunca entendo o sentido dela. Over é uma palavra muito interessante e a gente vai falar dela agora. Vamos lá. Over pode ser uma preposição, que é em cima ou na, tá? A preposição em cima. Então, ela pode traduzir isto aqui, ó. The fruit basket is over the table. A fruit basket está over the table. Mas, Pro, e aquela história do the book is on the table? Over, nesse caso, é um sinônimo de on, tá? The book is on the table. The book is over the table. The fruit basket is over the table. A cesta de frutas está sobre a mesa. Esse é o caso mais comum do uso de over, mas existem vários outros casos. Eu peguei os mais comuns, tá? Pra gente trabalhar. Um deles, vocês com certeza conhecem, que é aquele lado game over, quando o jogo acaba, não é? Game over. O jogo acabou. Então, esse over, no sentido de acabar, também pode ser usado, por exemplo, pra um relacionamento. Então, você tá lá no jogo e aparece game is over, certo? O jogo acabou. Mas, também, no relacionamento, quando chegou a hora de acabar, você pode usar our relationship is over. A nossa relação chegou ao fim. Our marriage is over. O nosso casamento acabou, tá? Então, no sentido de over aqui, tá bom? Uma outra forma de usar over é em alguma coisa que você tenha que repetir muitas vezes. Então, você pode usar you must repeat this again and again and again. Você tem que repetir isto de novo e de novo e de novo. Usando a palavra over no sentido de again, ó, you must repeat this over and over and over. Você tem que repetir isto de novo e de novo e de novo. Por isso que eu falo pra vocês do inglês. Escutem esses, estes, estas aulas over and over. De novo e de novo. Elas estão aqui disponíveis pra você nas nossas redes sociais. No Instagram, no Telegram. Então, assista over and over and over. Repita over and over and over. Tá? Dessa forma, o seu inglês só vai melhorar. Que é isso que a gente quer. Certo? Então, over and over no sentido de de novo e de novo. Então, aqui é um outro sentido, tá? I am wearing a jacket over my dress. Eu estou usando uma jaqueta em cima do meu vestido. I am wearing a jacket over my dress. Over my dress. Sobre o meu vestido. Em cima do meu vestido. Ok? Muito bem. Muito bem. Mais um uso. Essa é aquela mãe. Quando a mãe chama, ela fala... Quem nunca, né? Quem nunca? A mãe chegou e falou assim... I want you to come over here right now. Então, dá até pra ver a mãe fazendo assim... Over here right now. Aqui, agora. Eu quero você... Over here right now. Eu quero você aqui right now. Agora. Esse over here é um sentido de enfatizar a palavra here. A mãe poderia perfeitamente dizer... I want you to come here. Mas ela quer falar over here. Exatamente aqui. Então, essa é a quem nunca, né? Who never. Aquela mãe que dá aquela bronca. Não é verdade? Outro uso da palavra over é... Over algum número. Alguma coisa que é mensurável. Tá? He was driving over 80 kilometers per hour. Over 80. Estava acima dos 80. She is over 60. Ela está acima dos 60 anos. That house must be over a million. Aquela casa deve custar mais que um milhão. Então, o over no sentido sempre do acima. Acima. Alguma coisa que é mais que. Normalmente é nesse sentido. Vocês também já ouviram falar que o fulano teve um overdose. O que é overdose? O que é overdose? A dose estava aqui. Ele fez overdose. Ele foi acima da dose. Tá? Mas um outro uso interessante do over, além desses de acima, é durante. Ó. We will talk about this over dinner. We will talk about this over dinner. De vez em quando a gente pega uns gatos do pessoal da edição aqui que deixa uns gatinhos, mas tá tudo bem. A gente corrige. Nós vamos falar, nós falaremos a respeito disto durante o jantar. We will talk about this over dinner. Tá? Então, tá lá a família reunida. Então, vai ter uma DR de algum tipo lá, né? Porque we will talk about this over dinner. Vai rolar uma DR, né? We will talk about this over dinner. Repeat. We will talk about this over dinner. Muito bem. Então, esta aula de hoje foi curtinha. Segue a gente lá nas redes sociais. Instagram, Telegram, at Iria Fátima, at Iria Fátima. E você segue, e você pega todas as nossas aulas. Tá bom? Então, see you next class. E você segue, 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 e